Pensem disto. Portanto, no outro acordo da expressão especial da emoção, aquilo que nos interessa, essencialmente, é o lojo humano. O que não está aqui. Ou seja, o que está aqui é apenas só aquilo que nós consideramos acessório, mas importante, as áreas do rosto humano, é para conhecer aquele rosto. E é por isso que nós passamos grande parte dos nossos dias a investigar o rosto humano. A quem? Qual é a emoção básica que ela está? É a aldeia. Mas, para estudar as sépticas básicas, é preciso terem atenção que o movimento da face pode fazer isto. Conseguem verificar estas emoções todas? E este movimento é feito num quarto de segundo. Estudar a face, de facto, é a nossa função. O laboratório da expressão facial da emoção é o único de género em Portugal. Mas é importante conhecermos alguns testemunhos daqueles que falam sobre nós. Vamos então conhecer esses testemunhos. Dizem que são os olhos a revelar muito do que somos, mas e quando é afinal a expressão que melhor nos detecta? Diga-se da expressão lentes, o sorriso, conseguindo-nos sempre desmoçar dos músculos faciais, algo que, por exemplo, uma pena mais leve, num momento pouco grave. O sorriso pode ser uma arma e é sempre uma característica única em cada ser humano. O primeiro estudo científico feito em Portugal sobre a expressão facial fica a saber-se que é mesmo verdade que as mulheres são mais sensíveis ao sorriso dos olhos. Os especialistas da Universidade de Fernando Pessoa analisaram como é que as pessoas reagem, por exemplo, ao sorriso de um delinquente. Mas não só, o sorriso é mesmo uma marca pessoal, mas apenas uma entre milhares de expressões faciais com que todos exprimimos as nossas emoções. Os nossos avós tinham razão e a ciência confirma, mostra-me, teu sorriso, logo, te dirá que é. O rosto humano consegue exprimir e emergir-se dez mil expressões e o sorriso é apenas uma delas a mais importante. De tal maneira importante, um doente, assassino, ladrão, violador, pode eventualmente enganar a polícia e o juiz com um simples sorriso. Com o ar mais ou menos sério, alguns enganaram mesmo povos inteiros durante muitos e maus anos. O mais curioso, no entanto, é que um estudo revela que são as mulheres que mais se deixam seduzir por um perfeito sorriso. Com a ajuda de um programa de computador, Freitas Magalhães tem feito vários estudos analisando milhares de fotografias. Os sorrisos podem ser semelhantes, mas Freitas Magalhães diz, faz muita diferença ser homem ou mulher. As mulheres sorriam porque o sorriso é imanente à própria condição feminina. Não é exclusivo da mulher, porque o homem também sorriu diário, mas também faz. O verdadeiro, o falso, mas sem dúvida, enigmático, o sorriso de Mona Lisa, uma das pinturas mais reproduzidas e estudadas em todo o mundo, o que distingue a mulher do quadro de Da Vinci, destaca outras caras mais atuais, que é a imagem de marca de atores e apresentadores. Numa sociedade que dá cada vez mais importância à aparência, a imagem do sorriso transformou-se num novo filão para os cientistas. O branquimento está de moda para sobrar o poder de um sorriso. É política, como na vida. É preciso estar visto com boa disposição. Ainda terra, José Mourinho é conhecido como The Special One. Traduzido significa o especial. Não é uma pessoa de muitos sorrisos, mas de vez em quando é apanhado pelas câmeras e máquinas fotográficas. O sorriso acaba por ser sempre um sorriso de cavidades, que é uma pessoa que tenta cultivar a imagem que tem, de forma como tenta passar a se fazer os olhos, não ser muito extensivo, apenas o fazendo em situações muito concretas, e realmente o seu local de trabalho. Quando a constatação social sobe de tomo, não é fácil para um governante político manter o sorriso. Mas, entre partes e para fotografias, José Sócrates, por exemplo, mostra o sorriso de um primeiro-ministro. É uma política, como outro, e que o tal tem as suas situações de sorrir para as câmeras, tem o sorriso cuidado, tem o sorriso particular, e tem o sorriso de uma pessoa que tem responsabilidades estatais. O sorriso, ou, neste caso, a falta dele, é o tema da grande reputagem desta noite, uma em que cada 120 mil crianças nasce com uma paralisia facial que impede o sorriso. O estudo universitário concluiu que os portugueses estão a rir-se cada vez menos. O estudo foi feito por um professor do Luiz Arcos, em Porto, e envolveu a análise de milhares de fotografias de germais. Um investigador analisou 240 mil fotografias de jornal durante 5 anos, interpretou o contexto, a realidade social, analisou as expressões e chegou a uma conclusão. Notamos que o sorriso largo, o que é que se apassiona mais da emoção de felicidade, tem que interminuir em detrimento do sorriso superior, do sorriso fechado, e em contraponto da face letra. As mulheres e as crianças são ainda assim os que mais sorrirem, mas a cada ano que passa e o investigador vendem os caras sorridentes. Aponta como uma das principais razões o agravamento da situação económica e social. A crise é um guarda-chuva no qual se encontrou. Todavia, as mais de 240 mil fotografias não deixam qualquer dúvida. Vou ver, são alguns exemplos. Voltei-nos então ao Império da Face. Já o conhecem, não é? Está comprando o primeiro. E por fim,